Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre o iPhone 11, tá? Qual a diferença do iPhone 11 para o 12, por exemplo, que é o mais atual depois dele aí, né? Qual que é a diferença entre o 11 e o 12 e se vale a pena ainda adquirir um iPhone 11 em 2023 para utilizar aí durante este ano ou próximo ano, enfim. Este é o assunto de hoje, então já deixa um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ativa as notificações aí para saber todas as novidades aqui do canal, beleza? Vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, olha só, estou aqui com o iPhone 11 na mão, este iPhone aqui ele tem 128 GB e é o iPhone 11 normal, tá? Olhando assim, parece muito com o iPhone 12 também, tem umas bordas aqui um pouco maior, ele é um pouco arredondado, mas a traseira parece um pouquinho, né? Enfim, este é o iPhone 11 e este é o iPhone 12, a gente vai falar sobre a diferença entre os dois aparelhos e se vale a pena ainda adquirir o iPhone 11, né? Agora em 2023, tá? Antes, um pequeno recado, se você tiver qualquer dúvida ou pergunta, pode mandar neste vídeo aqui que eu sempre respondo todo mundo ou, de repente, pode ser sobre este assunto ou sobre qualquer assunto é só mandar nos comentários aí que a gente sempre responde, beleza? Ó, o iPhone 12, ele foi lançado em outubro de 2020, enquanto o iPhone 11, ele foi lançado em 2019 tem aí uma diferença de um ano, tá? Esses dois aparelhos foram lançados com os processadores Apple A13 para o 11, né? E o Apple A14 para o 12 Esse processador ainda é um processador muito bom, né? A gente está no Apple A15 ainda, o iPhone 14, o Pro tem o A16, mas o 14 normal tem o A15 ainda Ó, os dois de peso, dá para perceber que tem um pezinho diferente, tá? Parece que o 11, ele é um pouco mais pesado Ele tem 194 gramas e o 12 tem 164 gramas Deixa eu só trocar para cá, tá? Para vocês também verem melhor aqui, o 12 Esse aqui é o 12, ele tem aqui uma carcaça mais quadradinha, né? Parece muito lá com aquelas carcaças de antigamente do iPhone 5, 4S Olha só, os dois aparelhos, a diferença da tela é a mais importante desses dois aparelhos O 12, ele tem uma tela super retina, né? OLED de 61 polegadas O tamanho é o mesmo, só que esse aqui, ele tem uma tela de LCD Que deixa a qualidade um pouquinho mais inferior, tá? Mas não tão inferior assim, dá para utilizar ainda normalmente Os dois tem aquela capacidade de resistência à água Que é o IP68, os dois são iguais nesse sentido E os dois atualizaram para o iOS 16, tá? Ou seja, os dois estão super atuais e vão continuar atuais, né? Depois, no final do vídeo, eu vou falar para vocês até quando Que esse mais ou menos vai atualizar E aí a gente já fala também do 12 aí, se você tiver interesse Bom, olha só, o 11, ele foi lançado com o tamanho de 64 gigas, 128 e 256 Enquanto o 12, ele também foi lançado com praticamente a mesma coisa 64, 128 e 256 Os dois possuem 4 gigas de RAM Isso que é muito legal Sobre as câmeras, é bem parecido, tá? Então, o 11, ele tem uma câmera de 12 megapixels atrás, tá? E também tem uma ultra-wide de 12 megapixels também Essa mesma coisa, tem uma ultra-wide também de 12 megapixels Agora, a câmera frontal, né? A câmera selfie, que é essa câmera aqui da frente Também é uma câmera de 12 megapixels para os dois Filma em 4K, beleza? Outra coisa que a gente sempre fala e destaca Que todo mundo quer saber, é referente à bateria Então, vamos falar sobre a bateria Como que é a bateria desses dois aparelhos aqui Os dois foram lançados com uma bateria de lítio Então, o 11, ele foi lançado com uma bateria de 3.110 mAh Enquanto o iPhone 12 foi lançado com uma bateria de 2.815, tá? Parece que o iPhone 11 tem uma bateria melhor? Parece, mas o processador é que faz a diferença E ele é um pouco mais otimizado para o tipo de bateria Vamos às cores que foram lançadas? O 11, ele foi lançado com a cor black, green, yellow, purple, red e white Vamos traduzir, né? Então, preto, verde, amarelo, roxo, vermelho e branco Enquanto o 12, ele foi lançado com preto, branco, vermelho, verde, azul e roxo também Aquele roxo um pouquinho diferente Agora sim, o que todo mundo pergunta Vou até tirar o 12 aqui, um pouco daqui É que quanto tempo que eu consigo utilizar esse aparelho aqui Se eu comprar em 2023 Vale a pena comprar e quanto tempo que eu consigo usar ele por mais aí Quantos anos? Ou primeiro, a gente precisa saber quanto tempo que ele ainda vai atualizar Vamos fazer as contas direitinho? Normalmente a Apple, ela dá aí em torno de 4 ou 5 anos Às vezes, muito raro, 6 anos de atualizações Não atualizações dessas que a gente vê ali de segurança Mas atualização mesmo Por exemplo, a iOS 12 para o 13 A iOS 13 para o 14 A iOS 15 para o 16 Então a gente está no 16 agora Esse aparelho foi lançado em 2019 Então, a primeira atualização dele A gente pode dizer que foi em 2020 Porque ele já lançou Ele normalmente já é lançado no mesmo ano do iOS Então, por exemplo Se ele foi lançado no iOS 13 Ele já saiu com o iOS 13 Praticamente Então, você compra o aparelho já atual Então, vamos contar que são 5 anos Então, 2020, 2021, 2022 A gente está em 2023 Já são 4 anos de atualização Então, ele tem mais próxima atualização E aí vai ficar encarregado a Apple A gente está em 2023 Então, em 2024, ele atualiza Beleza? E aí a gente tem a atualização de 2025 Que ele pode não atualizar Mas pensa assim, olha Passou 23 Você já usou o aparelho 23 Passou 24, que ele atualizou E aí 25 Porque ele chegou no final do ano Então, são 3 anos usando já Se ele tiver tudo bem com a bateria Tudo bem com tudo dele Você vai usar por mais uns 4 anos 4 anos assim, tranquilamente Sem pensar em Ah, o aplicativo vai parar Enfim Vale a pena, então, comprar um aparelho desse Para ficar 3, 4 anos? Claro que vale Porque ele já está com o valor bem baixo no mercado Se você encontrar um aparelho com uma bateria boa Todas as coisas, enfim Tranquilo E se você encontrar um lacrado Então, é melhor ainda Porque o valor vai ser mais baixo E ele vai ser um aparelho novo Com a bateria zero Difícil encontrar? É difícil Mas não é impossível Já vi alguns casos aí Sendo vendido Claro que tem que tomar cuidado Realmente verificar Se é um aparelho novo É um aparelho bonito É um aparelho que tem Uma tecnologia boa Avançada Estatual E eu considero que pelo preço certo Você realmente ainda pode utilizar esse aparelho Por bastante tempo Ó, se você comparar esse aparelho aqui Com o iPhone 13, por exemplo Você não vê tantas diferenças assim Você tem dois Duas diferenças de processadores, né? Aqui tem uma Para o 13 Duas Então, o processador não vai ser tão diferente assim O 13, ele tem 14 gigas de RAM Então, 4 gigas de RAM, desculpa Então não tem problema também E aí você consegue utilizar todos esses aplicativos principais Até 2025 Vamos dizer assim Então é bastante tempo 2025, 2026, né? E aí são 3, 4 anos praticamente 26 e 27, né? Pensando aí que ele para de atualizar Daqui um ou dois anos Beleza? Galera, se você tiver alguma dúvida ou pergunta Manda aqui nos nossos comentários Deixa seu like Se inscreva no canal E ativa as notificações aí Para saber todas as novidades aqui Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo